Você que está acompanhando essa série do programa Mais Saúde com o professor doutor Tiago de Mello, aquele grande pesquisador, cientista da farmacologia, mas um homem de Deus que faz aquela relação entre fé e ciência de uma maneira tão especial, está no seu livro, né, Biblioquímica. E vocês vão ver depois, no final do programa, a gente vai passar todos os contatos, se não perder. Então, no programa passado, a gente estava conversando e ele falando que somente em 1865, foi isso, Tiago, que... É, a partir daí. A partir daí que se descobriu que o médico que não lavava a mão porque tinha mexido no cadáver, depois ia examinar a gestante que acabava de dar à luz ou estava em trabalho de parto e morria todo mundo. Por quê? Porque não lavava a mão. Então, o professor Tiago Mello está ali contando, né, do quanto isso na Bíblia já está, ó, escrito há muito tempo. Se você não assistiu o programa passado, vai lá no Canção Nova Play. Mas eu lembro que me chamou atenção quando eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu comecei com 42 anos, no dia da minha experiência... Então, foi ano passado. Ai, que amor, não. Que amor. É porque a palavra de Deus não tem idade, eu também acho que não tem idade. Mas, resumindo, foi assim, no dia da minha... Porque eu tenho um dia, a hora de quando eu me converti. Foi a obra, realmente, foi Deus, assim, antes de mais nada. Uma obra, enfim, obra de Deus. E foi a primeira vez que eu pus uma Bíblia na minha mão. Até então, eu nunca tinha lido. E eu achava um livro tão complicado. Eu nem abria quando sequer eu encontrasse, porque não tinha Bíblia na minha casa, né? E aí, eu lembro que eu estava num grupo de oração. Eu ganhei da, então, que se tornou minha madrinha de batismo, a Maricí Trussardi, né? Uma Bíblia. E o padre que veio rezar, celebrar a missa, o Frei Jorge da Paz, ele estava lendo, fez a Bíblia, fez a missa em cima de Apocalipse 12. Um trechinho desse tamanho. Ele falou uma hora e meia, de uma maneira, que eu fiquei assim. Tiago, eu falei, gente... Ele falou tudo isso num pedacinho desse tamanho. Imagina quanta coisa maravilhosa não tem aqui dentro. E eu me apaixonei pela palavra. Eu me apaixonei, sou uma apaixonada. E eis que quando eu estou lendo aqui Gênesis, a criação, eu me deparo. Capítulo 1, bem no comecinho, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava em forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí eu fiquei perguntando, gente, eu sei que ele criou tudo, mas não aparece ele criando justamente a água. E aí o professor Tiago começou a discursar aqui. Eu falei, para que isso é para o próximo programa. O que você estava falando? Que até eu ia entender o que você falou. Eu falei, você vai entender tranquilo. Porque às vezes o cientista quer tornar as coisas mais complicadas para poder falar assim, olha como eu sei, você não sabe. E eu acho que é o equívoco. O pesquisador, o cientista, precisa popularizar para dizer, isso é possível, meu amor, meu querido, minha querida. Você entender. Perfeito. Então, isso que Deus criou, meu Deus, a estrutura da água. Quando agora a gente respira e na Covid-19 ninguém quer perder o oxigênio. O oxigênio é feito de dois elementos, né? Oxigênio, que se unem. Só que os dois têm a mesma força. Então, por ter a mesma força, eu chamo o oxigênio de quê? De um gás apolar. Ou seja, ele não tem polos. Não tem polos. Então, quando eu respiro o oxigênio, ele passa pelos meus alvéolos e alcança a corrente sanguínea. Só que o oxigênio, Gisela, ele caminha no sangue livre? Não pode. Ele tem que caminhar dentro de uma hemácia. Através de uma hemoglobina. Porque o oxigênio não se mistura na água. Porque enquanto o oxigênio é apolar, a água é polar. Ou seja, a água tem polos. A água tem um polo negativo e a água tem polos positivos. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Meu Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, Jesus diz assim. Vós sois o sal da terra. Abre lá, então. Mateus 5, 13. Peraí. Vós sois o sal da terra. Cinco. Capítulo 5? Cinco. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Sal da terra e a luz do mundo, né? E a luz do mundo. Então vamos fechar o primeiro só. Tá. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor... Mas em João, capítulo 4... João, capítulo 4... Segura aí. João, capítulo 4, Jesus diz assim para a mulher samaritana. Eu sou a água da vida. Se você beber da minha água, jamais vai perceber de novo. Olha a relação que Jesus faz. O mesmo Jesus fala, eu sou a água. Ele fala, você é o sal. O sal, ele é feito de quê? Cloreto de sódio. O cloreto dou o seu elétron e o cloro recebe o seu elétron. O cloreto de sódio se mistura na água, que é polar. Quando eu coloco o sal na água e misturo agora e mexo nesse copo, dentro de alguns segundos, eu não vejo mais quem é sal e quem é água. Porque quem é sal está em Jesus, está diluído em Jesus. E agora eu não vejo mais quem é Tiago, quem é Jesus. Quem é Gisela, quem é Jesus. Eles estão completamente missíveis nesse meio. Porque ambos existem polaridade. Atrações. Formas de interação dia após dia. Ai, gente. Eu estou assim. Continua, Tiago, porque eu estou aqui. Água. Vai continuando. Aí, olha quantas vezes a Bíblia cita a água para nos ensinar. Então, a água purifica. A água permite que nós nos misturemos, então, sendo sal e Jesus sendo a água. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando João nos revela uma cidade chamada Laodiceia, falando sobre as sete igrejas do Apocalipse, tem uma que ele fala assim, ô Laodiceia, como é uma cidade da Turquia, que até hoje tem instâncias termais ali. É a região como se fosse Caldas Novas da Turquia. E é uma região que não é tanto de água quente, porque não é como Herápolis, nem tão fria quanto Colossos. É uma cidade de água morna. E aí, João utiliza a geografia para falar, olha, você que é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Porque você não é nem quente como Herápolis, nem frio quanto Colossos. E é o perfil, então, de Jesus nos ensinar até com temperatura da água. Então, ele ensina. Olha só quantas vezes tem química na Bíblia. Falando sobre a Arca de Noé, que nós já citamos nos programas anteriores, da miscibilidade em água, da chance de se misturar com sal, e também da sua temperatura, e além do efeito microbiológico de purificação. E é na água que somos batizados. Com certeza, ainda bem que você lembrou disso. Uma nova criatura. E quando Jesus é lancetado, ele esperde do seu coração sangue e água. Água. Então, essa água que... E você fez essa relação tão linda com o oxigênio. Eu já fico assim, a minha cabeça já está viajando em tantas outras áreas que você não tem noção. Mas eu gostaria que a gente... E a importância de se exartar, né? A importância da água. É o fundamental. Não é? Ah, até é bom lembrar isso, que alguns corpos querem fazer jejum e acabam fazendo jejum de líquido. O próprio Jesus, que passou 40 dias em jejum, ele teve fome. Mas você pode ver, e confere lá também no Evangelho, ele não teve sede. Tá, isso é que eu vou ver. Ok, por quê? Porque ele bebia água. Bebia água? Claro. Então, Jesus teve fome e sede. Não, ele teve fome. Não. É só o cuidado que nós temos que fazer, né? É nos processos de jejum, de que nós não devemos nos abster dos líquidos, né? Porque a desidratação é algo gravíssimo. Gravíssimo. Bom... Ele teve apenas fome e não sede. Muito, muito bárbaro você ter dito isso. E, Tiago, tem mais coisas na palavra sobre alimentação, e eu gostaria muito que a gente, no próximo programa, continuasse com esse tema. A gente desviou um pouquinho falando da água, que não deixa de ser o nosso primeiro nutriente, podemos dizer? A gente pode dizer assim? Fundamental. Provavelmente, né? Sem água, sem vida. Exatamente. Sem Jesus, sem vida. Exatamente. Então, estão gostando? E aí, manda para a gente o seu e-mail, faça contato com o professor Tiago. Ele... Você dizendo assim, olha, eu vi o seu livro no programa Mais Saúde, eu quero. Meu nome é tal. Então, ele vai lá fazer uma dedicatória para você, tá? Com todo amor e carinho. Meu querido, prazer enorme aqui, a gente ainda tem tanta coisa para falar. Esperem, a sequência virá. Não se desgrudem e vamos lá, no Canção Nova Play, que estão todos os programas. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Beijo. Beijo.